Olá leitores, tudo bom? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ter as notificações quando eu postar vídeos e acessar o meu site que está aqui na descrição para ter acesso a mais materiais para os seus estudos. Muito bem, então o tema de hoje é sobre arquitetura escolar Por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque eu fiz uma pesquisa e eu tenho alguns livros que gostaria de mostrar aqui para vocês Basicamente vou abordar a arquitetura escolar, o espaço escolar e algumas influências, cada autor aborda de uma maneira tem vários caminhos aí, eu vou focar mais na biografia mesmo Muito bem, essa primeira parte dos livros são livros que tem pouca teoria no sentido que não são quase como se fosse uma tese mas eu não utilizei muito e os últimos vão ter mais a parte teórica Esse aqui eu trouxe para ter a ideia de fotos ou como outros autores trabalharam Então, por exemplo, vamos lá Eu tenho esse aqui, arquitetura e educação Esse livro aqui, ele, tem muitas fotos, algumas explicações, tem algumas passagens interessantes Tem planta baixa, tem a foto das entradas das escolas Foi bacana, mas assim, não me ajudou muito Esse aqui, escolas de engenharia, eu também consegui comprar, mas também não me ajudou muito Mas me deu algumas ideias Esse aqui também, escola mata, esse aqui já ajudou mais Já tem mais páginas com algumas discussões teóricas Não tanto de utilizar os autores, digamos, ah, tal autor disse isso, o autor disse aquilo Mas entender um pouco como abordar esse assunto No sentido, assim, desses três Que eu mostrei inicialmente O que perguntar para esse objeto de estudo O que eu vou analisar Então, quando eu fui na escola que eu escolhi para pesquisar Que itens que eu iria analisar, que eu ia observar Como que eu ia descrever e analisar a parte da escola Que foi o meu objeto de estudo Depois eu tive acesso a um outro, que é esse aqui, grupos escolares em Curitiba Esse aqui tem muita foto Tem umas fotos muito interessantes Então, a maioria dos livros é mais ou menos nesse sentido aqui Então, ele traz a frente da escola Traz alguns dados da escola Traz a planta abaixo da escola E a gente pode utilizar os autores que eu mostrei no final de teoria De como que você vai analisar essas informações aqui Então, foi um aspecto bem interessante da pesquisa Ler todos esses livros foi uma experiência muito bacana Aí eu consegui ter acesso a mais alguns Esse aqui é uma tese de doutorado Grupo Escolar de Sergipe Mesmo para o procedimento dos outros Esse aqui eu não lembro de ter utilizado muita citação Esses dois eu também achei que ia ter mais citações Mas não utilizei muita coisa Foram interessantes também todos Mas, enfim Depois eu vou mostrar a parte da teoria Esse aqui, Memória das Arcadas Esse aqui foi muito bacana Eu gostei bastante desse aqui Só que quando eu tive acesso a ele Eu encontrei para comprar assim por acaso Ó, tem aqui algumas fotos Me deu umas ideias bem interessantes Poder ter feito uma segunda pesquisa Mas não houve oportunidade ainda Só que quando eu comprei isso Eu já tinha escrito o artigo Eu já tinha encaminhado Então, muito bem Aí, agora eu vou mostrar um dos livros principais Que eu utilizei Que quando eu vi para comprar Eu falei, nossa, bem diferente Aí eu comprei E quem me deu essa ideia Para fazer esse artigo Então, Arquitetura Escolar Este livro aqui Da Dóris Esse aqui realmente Ele tem muita informação De arquitetura mesmo Parte técnica Só faltou Ela só não colocou a parte da matemática Mas no sentido assim Clima Ventilação Volume No sentido do barulho Assim, de se dar eco Falar com a comunidade O que a comunidade precisa Como construir Corredores Disposição das carteiras O espaço Não tem muito A ideia assim De O que os outros vão ter Essa ideia de você analisar Por exemplo Um Foucault Um Bourdieu A diferença de classe Ah, o cara construiu Esse jeito Porque Os burgueses não deixaram Ou porque os burgueses queriam Deixar o pessoal mais pobre Nesse sentido Se você está na educação Você está me entendendo Que eu não estou discutindo Se isso é bom ou ruim Nesse vídeo Eu estou só apresentando Que ela não mostrou Dessa maneira Então é uma coisa assim Mais técnica De construção Talvez Esse livro Talvez vai abrir Muito mais A mente Para novas ideias De como você Analisar Ou para você construir Se fosse no prédio Da arquitetura Que acho que seria Talvez fosse uma das Propostas Da autora Mas quando você Está na área da educação Pedagogia Ou as licenciaturas Quando eu li esse livro Me veio assim Quando você entra Numa escola agora Você vê muito mais Fatores O seu olhar Fica mais sensibilizado Para diversos itens Então Parte da arquitetura Eu fiz também Um outro artigo Sobre a gestão escolar Então a parte mais De administração Vou ver se eu trago Um vídeo Sobre os livros Que eu li Nesse sentido E aí eu já estou Finalizando Eu tenho aqui São os livros Que eu utilizei Mais na parte De teoria Mesmo Que aí realmente Encheu O capítulo De revisão teórica Revisão da literatura Mas eu não tive acesso Ao livro físico Eu só consegui O Xerox Então eu vou comentar Aqui para vocês Currículo, espaço E subjetividade Desse é os autores Aqui Tá Esse aqui Muito interessante Aí ele trabalha Toda essa parte De como você analisar Aí uso um pouco Aqui ó Já até passei aqui A aula do Foucault E alguns outros autores Ou ideias do próprio Autor do livro Foi bem interessante Tá Nem ficou tanto Digamos assim Com ideologia Mais ou menos Mas o importante Que ficou Deu para construir O artigo Deixa eu ver Esse outro aqui Esse aqui Justino Pereira Tecendo nexus Esse aqui foi interessante Ele amarrou Algumas pontas Tá Dos outros autores Esse aqui Pensando as instituições Tá Deixa eu ver O Se tem aqui Um comentário Não Na mesma ideia Dos outros meus Cada um Vai complementando Então Você vai lendo vários autores Aí você vai construindo O seu capítulo De revisão bibliográfica Não há Nenhum mistério aqui Ah Esse aqui Deixa eu ver É assim Esse aqui realmente O que talvez Foi mais interessante Foi o Currículo e espaço Esse aqui né Currículo e espaço São O que eu usei mais E esse aqui História da educação Arquitetura Aqui ó Do Aqui Essa página aqui Fica Mais fácil Né Você Vocês observarem Tá Então Esses dois Do Marcos E do Antônio ali Foi o que eu utilizei Mais Para fazer Esse artigo Ok Então Se você Gostou do vídeo Não esqueça de curtir Compartilhar Acessar Aqui o meu site Ativar o sininho E escreva aqui Os comentários Que vocês acharam Se quiserem que eu comente Algum livro especificamente Faça mais temas Mais vídeos Nessa direção aqui Sobre Essa temática Dos artigos Que eu estou publicando E a A revisão biográfica Que eu estou fazendo Para cada um deles Então muito obrigado E até o próximo vídeo